Patrícia Piazza, chegando agora com mais informação aqui no Balanço Geral. A Patrícia está acompanhando a Carreta da Saúde, que começa a atender pacientes em consultórios móveis. Patrícia, conta pra gente. Pois é, Laura, desde segunda-feira essa carreta está estacionada aqui no ECAG, que é o Hospital de Atendimento a Crianças e Adolescentes, e é pra poder desafogar e orientar também o paciente. Quem vai explicar melhor pra gente como que está funcionando o atendimento aqui nessa carreta é a Sinara Matias, que é Superintendente de Gestão da Saúde aqui do município de Goiânia. Bom dia, boa tarde já, né, pra senhora. Conta pra gente o motivo dessa carreta estar aqui, né, estacionada. Durante dois meses ela vai permanecer. Como que está funcionando? Bom dia, bom dia. Boa tarde, né, Laura? Essa carreta, ela tem como objetivo atender os casos de baixa complexidade, que são atendidos indevidamente no ECAG. Então, o paciente, ele adentra no ECAG, é classificado como azul e verde, esses pacientes são orientados, os munícipes de Goiânia, a fazer o atendimento aqui dentro dessa carreta. Nós já atendemos aí em torno de 20 pacientes por dia e esperamos que essa carreta possa desafogar não só o ECAG, mas também o Hospital de Urgência de Goiânia, o Gol. Pro pessoal de casa entender direitinho como que funciona essa classificação de risco, o que que significa isso, né, classificação azul, verde, explica pra gente. Então, todo mundo fica aí. O que que é classificação? Eu sou um paciente azul, então essa classificação, a classificação de Manchester, é uma classificação que visa classificar aquele paciente que está mais urgente e pouco urgente. classificação azul, que é um paciente que não é urgente, classificação verde é um paciente que é pouco urgente e poderá ser atendido na atenção primária. Esse é o objetivo, desafocar o hospital de alta complexidade e fortalecer também a atenção primária no município de Goiânia. Esse paciente que é pouco urgente, ele vem aqui pra carreta, ele é atendido e é orientado a fazer o que? Esse paciente, ele é atendido pelo profissional médico e profissional enfermeiro também. Ele é orientado, se ele é classificado como azul, ele é orientado a procurar a sua unidade de atenção primária. E ali, nós orientamos a procurar a equipe que tem um profissional enfermeiro, o seu agente comunitário de saúde e o seu médico. E caso haja necessidade de algum tipo de exame, esse paciente também é orientado a procurar uma unidade de pronto atendimento que funcione 24 horas pra realização desses exames. No caso aqui, a nossa unidade mais próxima é a unidade da UPA, da chácara do governador. A atenção primária, o que é a atenção primária? É aquela unidade básica de saúde, é o caso, o que é? Isso, a atenção primária é a porta de entrada do sistema único de saúde. É o médico que tá pertinho de você, que conhece você, que conhece a sua família, que tem vínculo com você. É onde que você deve procurar o atendimento de saúde. É a porta de entrada do sistema único, é o postinho pertinho de você. O Luares tem uma pergunta do estúdio, pode fazer que eu repasse, Luares. O projeto é bacana, mas tem os poréns, né? A ideia, ou seja, o ECAD fechou as portas para os casos que não são urgentes e de emergência, né? A pessoa é atendida e encaminhada para o CAIS. Mas reforçou o número de médicos lá no CAIS, da chácara do governador, ou outro aí de Goiânia ou Aparecida, para atender esses pacientes? Ou só fechou as portas para os casos graves? O Luares quer saber a seguinte pergunta, né? A seguinte pergunta. O pessoal tem que procurar um CAIS, tem que procurar uma UPA, mas existe reforço nessas unidades? Porque a gente sempre vê unidades lotadas, às vezes faltam médicos. Foi feito esse reforço aqui para o município de Goiânia? Sim, na verdade, essa parceria entre município e estado já está sendo construída há mais de cinco meses. E nós estruturamos toda a rede de atenção às urgências, ou seja, CAIS, SIAMES e UPA. Lembrando que nós temos quatro unidades de pronto atendimento que têm atendimento em pediatria, que é a UPA da chácara do governador, o CAIS de Campinas, a UPA Noroeste e a UPA Itaipu. Essas são unidades que funcionam 24 horas, que estão preparadas para atender a população infantil. Por quanto tempo essas carretas devem permanecer aqui? Nós acreditamos que, como é um tempo que a gente está fazendo esse processo de educação da população, nós acreditamos que é em torno de 60 a 90 dias. Mas isso não impede que essa carreta fique por um tempo maior. É o tempo que for necessário. Tá certo, muito obrigada pelas informações. O Loares, são hospitais de grande complexidade, tanto o ECAD quanto o UBOL, e que recebem pacientes de forma de porta aberta, né? Não existe a recusa desses pacientes. O que está sendo feito? Um trabalho de orientação para que esses pacientes entendam que se ele não está grave, né? Se esses pacientes não estão graves, eles precisam procurar primeiro a atenção primária, que é o CAIS, a Unidade Básica de Saúde ali, a UPA, e apenas situações graves viram até o ECAD ou então o UBOL. Então, é um trabalho de orientação, um trabalho educativo, né? Essas carretas devem permanecer nessas duas unidades durante dois meses, podendo ser prorrogado esse prazo, se necessário. É entender como que funciona mesmo o SUS, né? Cada pessoa ter esse entendimento para evitar aglomerações, superlotações, mas a gente espera também, claro, de todos os municípios que se empenhem nesse papel, né? Reforçando o atendimento, colocando médicos à disposição. Pois é, Patrícia, porque é uma situação que não adianta deixar o UGOL e o ECAD só para atender casos de urgência e emergência, ou seja, o que é o correto, né? São hospitais aí para casos mais complexos, né? Eles foram criados para isso. Se não tiver o reforço lá no CAIS, no PSF, no postinho, aquela coisa toda, né? Isso é muito complicado, porque eu ando... O CAIS de Campinas, então, é um caos, né? Porque, na verdade, as pessoas ficam há 10, 15 horas para conseguir atendimento, então, aí, na chácara do governador, também não é muito diferente, ou seja, o projeto é interessante dessa unidade, mas se não reforçar a equipe de médico para atender os meninos com dor de cabeça, dor de barriga, uma alergia, alguma coisa aí, lá no CAIS não vai adiantar de nada. Só vai fechar a porta no ECAD e manter o pessoal aí. Agora, Patrícia, outra coisa. Não sei se você consegue mostrar daí, em frente, não deixar mais carro estacionar aí, em frente ao ECAD virou um caos, né? O trânsito, né? Quem mora na região está sofrendo para danar, porque antigamente a ambulância entrava no ECAD, né? Não sei se dá para você mostrar de onde você está aí, mas, ou seja, virou um problema, porque a ambulância não entra mais dentro do ECAD, carro não entra mais no estacionamento do ECAD, e aí, meu amigo, para passar em frente ao ECAD hoje, né? E ali é via para quem está saindo da BR-153, indo para a Aparecida de Goiânia, Santa Luzia. Eu falo isso porque eu ando em Goiânia, Aparecida, eu conheço essa região, eu sei que está um caos. Foi quase meia hora para passar em frente ao ECAD. Ou seja, tem isso também, né? Então, depois, se você conseguir, inclusive, olhar aí fora como é que está, né? Pois não, Patrícia? Bom, nesse momento, a gente está dentro aqui da carreta, num ponto que a gente não consegue ter essa visão, o Aloares, mas hoje também é feriado e o momento está bem tranquilo. Inclusive, hoje, apenas dois pacientes foram atendidos aqui na carreta, até porque são pacientes sem gravidade, né? Então, a procura é menor, já que o ECAD é um hospital de grande complexidade para casos graves. Hoje, a gente não tem essa situação, né? De congestionamento, de engarrafamento, de dificuldade por ser feriado. Mas, sim, né? Existe essa reclamação aí durante a semana, em dias normais, em dias úteis, Aloares. Obrigado, obrigado, Patrícia. Obrigado aí pela informação. E aí E aí Tá bom?